Abertura Tenente Coronel Sulco, no Comando Militar do Sul, apresento o Tropa Fruta! O bravo do Comando Militar do Sul, na minha derradeira falação, soldados do CMS, a elite do Polite Convencional, a ação! Abertura, Brasil! Tenentes o Comando Militar do Sul, com o Espírito General de Abertura, coordenando o Comando Militar do Sul! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL